Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 2 de março. E começa hoje o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Vamos falar então com a repórter Mara Kenupi, que traz as informações pra gente. Oi Mara, bom dia pra você. Bom dia pra você também, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo. Desde hoje, às 8 horas da manhã, a Receita Federal já começou a receber as declarações do imposto de renda 2017. E não pode esquecer, o prazo para entrega da declaração vai até às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 28 de abril. A Receita estima que 28 milhões de pessoas devem fazer a declaração. Está obrigado a prestar contas com o fisco quem teve rendimentos superiores a R$ 28.559,70 no ano passado. E os contribuintes que enviarem a declaração logo no início do prazo, é claro, vão receber a restituição antes dos demais. O programa gerador da declaração está disponível na internet desde o último dia 23. Para baixar o programa, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Na página, o contribuinte deve clicar na seção IRPF 2017 e em Download do programa. O próximo passo é escolher o sistema operacional. Se você escolher o Windows, por exemplo, uma nova janela vai se abrir com as opções Programa IRPF 2017, Instruções de Instalação e Download de Anos Anteriores. Na opção Programa IRPF 2017, ao clicar o programa será transferido diretamente para o computador do contribuinte e depois clicar para instalar o programa. Olha, e para dispositivos móveis como tablets e celulares, o contribuinte deve procurar a loja de aplicativos Android ou iOS. E a multa para quem não fizer a declaração ou entregar fora do prazo é de, no mínimo, R$ 165,74. Renata. Obrigada, Mara, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Um sistema do Ministério do Trabalho identifica e bloqueia pagamentos indevidos do seguro-desemprego. Vamos ver os detalhes na reportagem. O seguro-desemprego é um dos mais importantes direitos do trabalhador brasileiro. Ele foi criado em 1986, inspirado no modelo europeu, e assegurado pela Constituição de 1988, que consagrou o direito à proteção social do trabalhador. Muita coisa mudou nesses últimos 30 anos. E para continuar garantindo esse benefício a quem precisa e dificultar a vida dos fraudadores, o Ministério do Trabalho mergulhou de cabeça na tecnologia. Desde dezembro, vem sendo usado um novo sistema antifraude, que vai aumentar a capacidade de identificar requerimentos suspeitos e bloquear pagamentos indevidos do seguro-desemprego. Os estados campeões de fraudes são São Paulo, Alagoas e Goiás. A estimativa é de que em 2017 a economia chegue a R$ 1 bilhão e 300 milhões. Esse dinheiro originário do Fundo de Garantia do Trabalhador, ele precisa cumprir a sua finalidade pró-trabalhador. É dar sustentabilidade ao fundo para pagamento do seguro-desemprego, dar sustentabilidade ao fundo para pagamento do abono salarial, dar sustentabilidade ao fundo para cumprir a sua finalidade social, investimentos em habitação, infraestrutura, saneamento e manter os ativos de uma forma saudável e sustentável, porque essa poupança pertence ao trabalhador. A ferramenta fará integração entre bancos de dados de diversos órgãos federais. A plataforma constrói trilhas de busca que analisam os pedidos do seguro-desemprego. Tudo é acompanhado digitalmente, desde o momento em que o trabalhador começa o processo, quando a informação passa pela Dataprev e pelo Ministério do Trabalho, até o pagamento do benefício pela Caixa. A base para o rastreamento é o CPF do trabalhador. As fraudes comprovadas são comunicadas à Polícia Federal. E quem tiver o seguro-desemprego bloqueado, recebe um aviso para procurar o Ministério do Trabalho, pois em alguns casos o próprio trabalhador não sabe que seus dados foram usados nas fraudes. Nós não podemos permitir que esses recursos sejam desviados para sustentar o crime, para quadrilhas organizadas. A Força Nacional e a Polícia Militar de Aracaju estão unidas para combater o crime na região. Ao todo, 50 policiais já estão na capital sergipana, onde vão atuar junto com a PM nas ações no bairro Santa Maria e também na zona norte da capital. A tropa vai atuar em operações de bloqueios e abordagens. A ação faz parte do Plano Nacional de Segurança em Aracaju. Você sabia que os planos de saúde devem oferecer atendimentos dentro dos prazos definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar? E o descumprimento pode ser denunciado à ANS. Conheça então esses prazos. Para garantir o acesso a todas as coberturas a que você tem direito em tempo oportuno, a ANS definiu prazos máximos para a realização desses procedimentos. São eles. Atendimento de urgência e emergência imediato. Exame de análises clínicas. Três dias. Consulta básica e odontológica. Sete dias. Demais serviços de diagnóstico, terapia em regime ambulatorial e consulta, sessão com outras especialidades. Dez dias. Consulta nas demais especialidades médicas. Catorze dias. Procedimento de alta complexidade e internação eletiva. Vinte e um dias. Consulta de retorno. A critério do profissional responsável pelo atendimento. Atenção. Para ser atendido dentro dos prazos, você deverá ter cumprido os períodos de carência previstos em seu contrato. E o atendimento poderá ser realizado por qualquer profissional ou estabelecimento de saúde que faça parte da rede credenciada da operadora. E não necessariamente por locais ou profissionais da preferência do consumidor. Primeiro, fale com a operadora do seu plano. Se mesmo assim não houver solução, faça contato com a ANS. Consulte o Espaço do Consumidor em ans.gov.br e saiba mais. Nós ficamos por aqui e voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades emas. Al site www.alividescriptede.com.br e saiba mais. Acompanhe também as novidades em nosso revento.